Chegamos na segunda-feira, estamos na 32ª semana do tempo comum. Deus não se cansa de nos amar. Deus nunca se cansa de perdoar. E Ele nos convida a fazer o mesmo com os outros. Ele nos chama a oferecer sempre um perdão generoso. E a fé que deve nos levar a agir assim. A fé deve ser esse gatilho, o martelho da nossa ação. E qual deve ser a nossa ação? Não para mover árvores nem montanhas, mas para amar. Às vezes pensamos que as coisas não dão certo para nós porque temos pouca fé. Mas o que queremos não é o bem, nem amoroso, nem bem intencionado. Bom, o que eu quero dizer aqui é que a questão não é a fé. Às vezes a fé deveria nos mover para uma ação caritativa, para um amor verdadeiro. O problema é que no nosso interior não está o bem. E aquilo que não está bem não está a caridade. Não temos uma intenção reta verdadeira. Bom, o que eu quero dizer é que não é uma ação qualquer. Não é qualquer coisa que nos coloca diante do amor, do serviço a Deus. Mas é uma escolha que devemos fazer. Uma escolha pelo bem maior. Não buscando o nosso benefício egoísta. Mas buscando o bem daqueles que nos cercam. Começando por aqueles que temos maior obrigação. Você que é pai tem uma maior obrigação dos seus filhos. Por outro lado, a nossa atitude com nossos irmãos, aqueles que faltam e erram também. Deve procurar ser compreensível. Perdão naqueles que erram, mas que se arrependem e realmente pedem perdão. O que eu quero dizer é que a gente não deve ficar guardando rancor. E nem punir alguma pessoa para sempre. Porque a gente faz um decreto e passa a vida inteira punindo aquela pessoa por algo que ela cometeu. Muitas vezes, eu sei que isso não é tão fácil, mas às vezes acontece nas relações do matrimônio. Uma parte do casal, às vezes, condena o outro para o resto da vida. Por algum erro que aconteceu. Bom, se houve o perdão, deveríamos tentar não condenar o outro para o resto da vida. No perdão, como no amor, não devemos estabelecer limites. Para isso, você precisa ter fé. Não há amor maior do que aquele que dá vida para os seus amigos, já dizia o Senhor. Jesus insiste muito na reconciliação fraterna. Convida-nos que a gente não fique guardando isso. Se alguém fere em você, ofereça a outra. É a imagem que lhe usa. Para viver esse termo, temos que contemplar muito o exemplo de Jesus que morreu pronunciando as palavras do perdão. E ele foi ao hotel extremo nos perdoando por ela. Bom, é um pouco isso que a liturgia nos traz nessa segunda-feira. Que possamos começar bem. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.